Quantos caminhos um homem deve andar Pra que seja aceito como um homem Quantos mares um H.I. volta irá socar Pra poder descansar na areia Quanto tempo as barras dos canhões explodirão Antes de serem proibidas The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind Quantas vezes deve um homem olhar pra cima Para poder ver o céu Quantos ouvidos um homem deve ter Para ouvir os lamentos do povo Quantas mortes ainda serão necessárias Para que se saiba que já se matou demais The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind Quanto tempo pode uma montanha existir Antes que o mar a disfarça Quantos anos pode um povo viver Sem conhecer a liberdade Quanto tempo um homem deve virar a cabeça Fingindo não ver o que está vendo The answer, my friend, is blowing the wind The answer, my friend, is blowing the wind The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind The answer, my friend, is blowing the wind The answer is blowing the wind Of course, my friend, is blowing the wind That way, most importantly, as Bruce 공 Spa